Estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo canal do Assuntur e também pelo Facebook, muita gente acompanhando a gente. Muita gente, muita gente, só tô aguardando aí a sua ligação, tá? Quero denúncias aqui ligando, falando com o Valdir, falando com o Luiz ao vivo. Com certeza, se você tiver qualquer informação de algo que esteja acontecendo diferente ali na sua comunidade, lá no seu bairro ou na sua cidade, manda mensagem pra cá no 993-27-6649, que é o nosso WhatsApp. Se quiser entrar pra falar ao vivo e meter a lapada, meu amigo, é aqui ó, 3307-5950, final 51, final 512. Vamos de informação? Em uma ação conjunta da Polícia Civil e Militar, resultou aí na prisão de três pessoas, que apreendeu também dois menores e acusados por tráfico de drogas no município, sabe de onde? De Iranduba, aqui do lado. Quem tem as informações é o lobo da informação, Marcelo Bezerra, na tela do Anamira. Isso mesmo, em uma ação conjunta entre as Polícia Civil e Militar, no município de Iranduba, no baixo Rio Solimões, a 27 quilômetros de Manaus, resultou na prisão de um trio acusado por tráfico de drogas. A polícia também apreendeu dois menores. Esse trio estava vendendo, comercializando os entorpecentes. Trata-se de Joab Souza, de 23 anos, Rick dos Santos, de 19, e Salomão da Silva, de 27 anos. Em poder dos suspeitos, a polícia encontrou um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, uma arma de fogo de fabricação caseira calibre .20, celulares e material para o embalo da droga. A polícia ainda apreendeu uma balança de precisão e um caderno com anotações que a polícia suspeita ser para o controle na venda dos entorpecentes. O trio está preso no 31º DIP à disposição da Justiça e vai responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Os menores foram ouvidos e liberados. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Gisiel, coloca a foto do Backstreet Boys aqui, coloca aqui a foto deles. Coloca aqui a foto do Menudo aí. Olha só. Meu Deus do céu, gente. Esse caboclo não tem mais. Olha aí a foto dos Backstreet Boys. Agora coloca, enche a tela aí. Enche a tela, Gisiel. Olha aí, rapaz. Só gente boa. Esse daqui está até magrinho, que a calça nem se sustenta. Está lá embaixo já. Deixa eu contar uma coisa para você. Você que protege bandido, você que diz que tem que ter direitos humanos para proteger aí o caboclo, né? A parte física dele. Faz o seguinte. Convida eles para uma PVT, um happy hour lá na sua casa. Faz um chazinho para eles. Recebe eles. Porque eles aí, ó, estão sustentando o tráfico de drogas em Iranduba. E colocando em risco não só a família deles, como da população lá daquele município. Está certo, então. Pode tirar a Gisiel, volta aqui comigo, Valdir. E ainda tem bronca aqui no programa. Exatamente, Luiz. Vamos agora, meu amigo, dar uma notícia boa, ótima. Polícia Civil e Polícia Militar prenderam um homem com armas e drogas na Zona Leste de Manaus. É a Bárbara Mitoso que vai contar melhor para a gente. Mais uma vez, a denúncia anônima ajuda a polícia a combater o tráfico de drogas. Dessa vez, foi na Zona Leste da capital, onde policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária, junto com policiais do 30º Distrito Integrado de Polícia, foram até a Rua Y, no bairro Santo Inês, para poder verificar uma denúncia de pessoas que estariam vendendo drogas no local. Quando eles chegaram, viram um homem em atitude suspeita. Ele, quando viu a polícia, logo tentou fugir, entrou em uma casa. Só que os policiais foram até essa residência e, lá dentro, conseguiram encontrar, junto com um jovem de 18 anos, uma arma de fabricação caseira, além de várias munições e também porções de maconha, cocaína e oxi. Durante a conversa com esse rapaz, os policiais descobriram que também havia uma outra residência, mais drogas. Nessa outra residência, foi uma porção de cocaína. Diante dos fatos, tanto a materialidade, as drogas, a arma, as munições, como o jovem, foram encaminhados para o 30º DIP. Volto com você. Obrigado, Bárbara. Diretor, me coloque aqui na tela o vídeo, o vídeo desse engenheiro mecânico. O cara, só que o problema é que a... Olha só o que ele faz com a engenharia dele. Olha só o que ele faz com a engenharia dele. Simplesmente, meu parceiro, é um calibre 12. Essa arma, por mais que seja de fabricação caseira, é um calibre 12. E faz, sim, um estrago no ser humano. Volta lá, aquela imagem lá na árvore, do... 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 Onde chegou o tiro. Por favor, Fico. Só para mostrar aqui para a sociedade, para quem não está assistindo, o mal que faz para uma pessoa. Volta lá. Volta lá. Eu quero ver o prejuízo que ele fez na árvore aqui. Isso, isso no peito de um ser humano, isso no peito de uma pessoa do bem, vai matar, meu amigo. Vai matar. O diretor mandou trocar de microfone, porque o meu não estava prestando. Já estava, já vinha falhando. Então, eu estou com esse lindinho aqui. Esse lindinho aqui, eu gosto. Me deu uma sugestão aí. Isso é para quando eu... Não vou nem falar, porque é um assunto ruim. Mas é quando a gente encontra estuprador. A gente usa esse microfone, diretor. Então, dê um jeito de arrumar o meu. Isso aqui só serve para estuprador. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, dê um jeito de arrumar o meu. Porque o do Luiz não dá problema. Brincadeira. Então, gente, diga só. O desgraçado tem uma inteligência, mas para o mal. Vá, meu amigo, vai fazer uma faculdade. Com a experiência que você tem com essa arma aí, que você fabricou, você lá na casa das armas, nas lojas, nas fábricas de armas, você vai se dar bem. Mas não é para o mal, para o bem. Luiz, olha só a engenharia desse artista. Olha só o que ele faz. Brincadeira, meu amigo. É contigo, Luiz. Aí, esse artista é para ti. Tinha que pegar esse caboclo e testar a arma nele, né? Para ver se funciona ou não. Vem cá comigo, porque eu vou lá para Presidente Figueiredo, onde o Jackson Salva Terra, o homem das cachoeiras, está acompanhando mais uma operação, tá certo? Onde a polícia está cumprindo vários mandados de prisão. E hoje, eles estão na zona rural da cidade. Coloca o Jackson aqui. Jackson, muito bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao programa Na Mira. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Bom dia para quem acompanha o programa Na Mira. Desde ontem, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, estão cumprindo alguns mandados de prisão. Tanto na zona urbana, quanto na zona rural. Ontem foram cumpridos oito, nove, na verdade, nove mandados de prisão. Onde foram pegos aí, apreendidos vários objetos. Hoje, a operação continua aqui na zona rural. Nós estamos aqui na comunidade do Rumo Certo, que fica no 165 da BR-174. Depois do presidente Figueiredo. Olha, toda a equipe que estão cumprindo os mandados de prisão. E até o momento, três pessoas foram presas aqui na zona rural. A gente vai conversar um pouco com o delegado Valdir Silva, que vai falar para a gente um pouco sobre o balanço de como está a ocorrer. Mas, delegado, bom dia. A ação continuou desde ontem e hoje várias pessoas foram presas. E o que mais chamou a atenção foi uma banana de dinamite, né? Sim. Bom dia, bom dia a todos. Aqui na comunidade, fizemos buscas contra o crime de tráfico de drogas. Nós apreendemos um menor que estava vendendo droga e duas pessoas, dois adultos juntamente com o menor. E foram encontradas drogas e uma dinamite, né? Que a gente está apoiacionando o grupamento para fazer a detonação dela. Nós estamos aguardando para cumprir essa operação aqui no município, agora de manhã. Então, delegado, desde ontem, 11 pessoas foram presas aí. Sim, no total foram 11 pessoas presas pelos crimes de roubo, de furto, também um estupro de vulnerável e tráfico de drogas. Tá certo, então. Aqui também, ao meu lado, está o capitão Laureno, capitão da Polícia Militar. Capitão, mais uma ação das Polícias Militares, que a população é peça fundamental nesse tipo de ação, né? Com certeza. Essa integração entre a Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal é muito importante para que a segurança evolua em cada município. E a sociedade, em particular, ela ajuda bastante com a parte da denúncia, o 190, a Polícia Civil 181. E a gente está conectando a Polícia Civil com as informações e faz toda a parte investigativa, né? E solicita uma área de prisão, busca, apreensão, etc., através do doutor Valdinei. E nós estamos aqui para apoiar o trabalho da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas aqui nessa comunidade de Rumo Certo. Está certo, então. Olha, vale lembrar que a comunidade do Rumo Certo existe aí aproximadamente 4 mil famílias, né? E é uma das maiores comunidades que tem aqui no município de Presidente Figueiredo. E a gente vai continuar acompanhando toda a ação, a gente vai continuar acompanhando toda essa ação da Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil e vai trazer durante toda a programação aí da nossa TV em tempo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Jackson Salva Terra. Importantíssima essa ação da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil. Isso mostra que no município de Presidente Figueiredo a criminalidade não tem vez e que possa ser aí, servir como exemplo para as outras cidades, para os outros municípios do estado do Amazonas. Está certo? Olha só. Sabe onde está o Jackson Salva Terra? Lá na comunidade Rumo Certo fica uma hora de Presidente Figueiredo. para você, para você telespectador, saber até onde a nossa TV em tempo está chegando. Tem aqui as imagens, meu diretor? Ah, rapaz. Olha o que foi durante essa operação. Então, olha só. Deixa eu dizer uma coisa para você. O camarada, quando vai ser cumprido o mandado de prisão, preventiva, está certo? Prisão temporária, o caboclo continua em casa. Está certo? Aí chega lá, a Polícia Mil vai lá colocar, vai enquadrar o cara. Olha o que foi encontrado em algumas casas lá onde foram deflagradas essa operação, essas ações. Uma máscara, com certeza para o camarada assaltar, uma arma. Isso daqui é de iSoft, porque tem um sinalzinho laranja ali, tem um canozinho laranja. Isso daqui é arma de iSoft, de ar comprimido, usada pelos vagabundos para fazer vítimas. Por todo lugar que eles passaram, eles utilizaram esses objetos aqui. Isso aqui é fruto, está certo, do tráfico de drogas que está, claro, presente na vida das famílias, infelizmente, de presidente Figueiredo. Meu povo, e não vai acabar por aí. Mais informações você vai, com certeza, conferir aqui na tela da TV em Tempo, no jornal em Tempo, às 6h20 da tarde, meu povo. Valdir, importantíssimas ações como essa no interior do Estado. Exatamente, Luiz. É o que eu digo, se os vagabundos estão trabalhando, a polícia, meu amigo, vai atrás. E se for atrás, vai encontrar. Vai pegar e está aí a resposta. Em todo e quanto é lugar. Se a polícia for atrás, ela vai encontrar. E vamos chamar os comerciais de agarro de volta. E vamos chamar os comerciais de agarro de volta.